Injustiçado, coitado do Hulk, né? Com 1 minuto e 45 do primeiro tempo, ele já estava gesticulando com a arbitragem. Ele merece um apito, ele quer levar ali no grito, é só não ver quem não quer. No lance da expulsão, tem a imagem que mostra falando exatamente o que o árbitro apontou pra ter dado amarelo pra ele. É só quem quiser ver aí, se você pegar o jogo de volta, vai ter uma das câmeras, mostra ele falando, apita logo, cará, né? O restante você já imagina aí o palavrão que ele falou e tomou amarelo. Tomou amarelo, foi no mesmo instante ali que o árbitro puxou amarelo pra ele. Falou, tem a imagem que mostra, daí ele queria saber o porquê que ele tomou o cartão amarelo. Foi pra cima peitar o árbitro, né? Aí é o segundo amarelo. Até a Renata Ruel, ela fez uma postagem explicando ali que não precisa só ofender, mas como uma ação, né? O gesticular, e foi o segundo amarelo, foi por ele ter ido pra cima do árbitro, né? E como eu falei, com 1 minuto e 45 ele já estava reclamando. Ele teve um outro lance lá que até nem foi falta ali. Ele reclama, cara, eu acho que eu vi o jogo até os 31 minutos, ele reclamou em torno de umas 4 vezes, né? Com arbitragem até os 31 minutos. Ah, ele é capitão, né? Mas não lhe dá o direito de falar palavrão para o árbitro, né? E não dá direito de peitar o árbitro, não. Então, lamento, o Hulk, ele tem que aprender e muitos vão, continuam passando pano pra ele. E na verdade, no Brasil ainda, a gente aceita muita reclamação, a arbitragem aceita. Porque se fosse na Europa aí, ele ia tomar muito mais cartões. Será que lá, quando ele jogava lá, agora não sei que país que ele jogava, não lembro lá? Se era na Turquia, não lembro, onde que era o Hulk. Ele não reclamava tanto. Aqui ele sabe que a arbitragem deixa. Então, eu aposto que lá ele não reclamava tanto. Ele não queria apitar tanto. É aqui que ele faz isso. Porque a arbitragem muitas vezes aceita. E tá errado isso. Ele fica querendo apitar o jogo, sabe? Ah, o árbitro foi muito rigoroso. Cara, com 1 minuto e 45 ele tava gesticulando. Quem quiser, assista o jogo de volta. 4 ou 5 reclamações ali no lance da falta do Rafael Veiga. Ele ficou quase 1 minuto, 1 minuto mais ou menos, reclamando com a arbitragem. Teve o outro lance lá que nem foi falta do Lázaro. E mesmo assim ele reclama, reclama de tudo. Pô, o árbitro marcou falta pra ele. E ele mesmo assim apita logo. Ele tá decidindo o horário que tem que apitar a falta. Sendo que, sinceramente, eu não vi falta ali no Hulk. Não vi se foi ou não. Mas o árbitro acabou marcando pra ele. Pelo menos, teve um toquinho ali do Zé Rafael. Mas o primeiro momento chegou o Murilo. Na bola. Na bola. Mas é isso. Deixa aí a sua opinião. Será que ele tá sendo injustiçado? Ou ele reclama demais? Mas eu acho que o Hulk tinha que fazer um curso de arbitragem. E ganhar um apito.